Olá, tudo bem com vocês? Hoje dia 219 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica. Nós vamos ler os capítulos 1 a 3 do livro de Jeremias. O capítulo 1, versículo 1, identifica o profeta Jeremias como o autor do livro de Jeremias e foi escrito entre 630 e 580 a.C. O livro de Jeremias registra as profecias finais sobre Judá, advertindo-lhe sobre a destruição que se aproxima se a nação não se arrepender. Jeremias clama à nação para que se volte a Deus. Ao mesmo tempo, Jeremias reconhece a inevitabilidade da destruição de Judá devido à sua idolatria e imoralidade. O livro de Jeremias é essencialmente uma mensagem de julgamento sobre Judá por sua idolatria desenfreada. Após a morte do rei Josias, a nação de Judá tinha quase completamente abandonado a Deus e seus mandamentos. Deus havia prometido que julgaria a idolatria mais severamente. E Jeremias estava alertando Judá de que o julgamento de Deus estava próximo. Deus tinha libertado Judá da destruição em inúmeras ocasiões, mas a sua misericórdia estava no fim. Depois de mais rebelião, Deus trouxe Nabucodonosor e os exércitos da Babilônia de volta para destruir e desolar Judá em Jerusalém. Mas como Deus é muito bom e misericordioso, mesmo no julgamento mais severo, Deus promete a restauração de Judá de volta à terra que Deus tinha lhe dado. O profeta Jeremias tinha uma mensagem muito difícil de entregar. Ele amava Judá, mas ele amava a Deus muito mais. Por mais doloroso que tenha sido para Jeremias transmitir uma mensagem consistente de julgamento ao seu próprio povo, Jeremias foi obediente ao que Deus lhe disse para fazer e dizer. Jeremias esperou e orou pela misericórdia de Deus sobre Judá, mas também confiou que Deus era bom, justo e íntegro. Nós também devemos obedecer a Deus mesmo quando for difícil, reconhecer a vontade de Deus como mais importante do que nossos próprios desejos e confiar que Deus, em sua infinita sabedoria e plano perfeito, vai causar o melhor para seus filhos, como podemos ver em Romanos 8,28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Bem, vamos à leitura? Capítulo 1 – O Chamado de Jeremias Palavras de Jeremias, filho de Eiuquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No quinto mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse, Ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor disse, Não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois, o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse, Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. A visão do ramo de amendoeira. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, O que você está vendo, Jeremias? Respondi, Vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse, Você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A visão da panela. Outra vez a palavra do Senhor veio a mim dizendo, O que você está vendo? Eu respondi, Vejo uma panela fervendo, cuja boca se inclina do norte para cá. Então o Senhor disse, Do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convoco todas as tribos do reino do norte, diz o Senhor. Elas virão, e cada reino porá o seu trono à entrada dos portões de Jerusalém, e contra todas as suas muralhas ao redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores dessas cidades, por causa de toda a maldade deles, pois me abandonaram, queimaram o incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Você, Jeremias, prepare-se, e vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar a você. Não se assuste por causa deles, para que eu não tenha de fazer com que você fique assustado na presença deles. Quanto a mim, eis que hoje ponho você por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muralha de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Capítulo 2 O Amor de Deus e a Rebeldia do Povo A palavra do Senhor veio a mim dizendo, Vá e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor, Lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrada ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, Que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor, e se tornando eles mesmos sem valor? Eles não perguntaram onde está o Senhor, que nos tirou da terra do Egito, e nos guiou pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém passava, e na qual não morava ninguém. Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto, e as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra, e fizeram da minha herança uma abominação. Os sacerdotes não perguntaram, Onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal, e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. Infidelidade sem igual. Portanto, ainda entrarei em litígio com vocês, diz o Senhor, e até com os filhos dos filhos de vocês, entrarei em litígio. Vão até as terras do mar de Chipre, e vejam, mandem mensageiros a quedar, e observem com atenção. Vejam se já aconteceu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isto, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu dois males, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas, cisternas rachadas, que não retém as águas. Por acaso, Israel é escravo ou servo nascido em casa? Por que então veio a surpresa de outros? Os leões novos rugiram contra ele, e levantaram a sua voz. Fizeram da terra de Israel uma desolação. As suas cidades estão queimadas, e não há quem nelas habite. Até os moradores de Memphis e de Tafnes raparam o alto da cabeça de Israel. Por acaso isso não aconteceu com você? Porque você abandonou o Senhor seu Deus quando ele o guiava pelo caminho? E agora, que lucro você terá indo ao Egito para beber as águas do Nilo? Ou indo à Assíria para beber as águas do Eufrates? A sua própria maldade o castigará, e as suas infidelidades o repreenderão. Saiba, pois, e veja como é mau, e quão amargo é deixar o Senhor seu Deus, e não ter temor de mim, diz o Senhor, o Senhor dos exércitos. Israel adorou Baal. Porque há muito tempo quebrei o seu jugo e rompei as ataduras que o prendiam, mas você disse, não quero te servir, pois em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores frondosas, você se deitava e se prostituía. Eu mesmo a plantei como videira excelente, da semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada, como divideira brava? Mesmo que você se lave com salitre, eu use muito sabão, a mancha da sua iniquidade continua diante de mim, diz o Senhor Deus. Como é que você pode dizer, não estou manchada, nem fui atrás dos baalins? Veja os seus rastros no vale e reconheça o que você fez. Você é como uma jovem camela, de pés ligeiros, que anda ziguezagueando pelo caminho. Você é como uma jumenta selvagem, acostumada ao deserto e que no ardor do cio fareja o vento. Quem a impediria de satisfazer o seu desejo? Os que a procuram não têm de fatigar-se, no mês dela a acharão. Evite andar por aí com os pés descalços e não deixe a sua garganta com sede. Mas você diz, não, é inútil, porque amo os estranhos e é atrás deles que eu vou. Como um ladrão se envergonha quando o apanham, assim ficarão envergonhados os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas. Eles dizem a um pedaço de madeira, você é meu pai e a pedra, você me deu a luz, pois me viraram as costas e não o rosto. Mas na hora da angústia dizem, levanta-te, salva-nos. Onde estão os deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Eles que se levantem, se é que podem salvá-los na hora da calamidade, porque os seus deuses, o Judá, são tantos quantas as suas cidades. Por que vocês querem discutir comigo? Todos vocês transgrediram contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os filhos de vocês, eles não aceitaram a minha disciplina. Como o leão destruidor, a espada que está na mão de vocês devorou os seus profetas. Vocês desta geração, considerem a palavra do Senhor. Será que eu tenho sido um deserto para Israel ou uma terra da mais espessa escuridão? Por que então o meu povo diz, somos livres para fazer o que quisermos? Jamais voltaremos para ti? Por acaso, uma virgem se esquece dos seus enfeites? Ou uma noiva se esquece do seu véu? Mas o meu povo se esqueceu de mim por dias sem fim. Como você sabe de expor bem os seus caminhos para buscar o amor? Pois você poderia ensinar até as mulheres perdidas. Nas bordas das suas roupas se achou também o sangue de pobres e inocentes que não foram surpreendidos no ato de roubar. Apesar de todas estas coisas, você ainda diz, estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contra você, porque você diz, não pequei. Por que você é tão leviana e fica sempre mudando de rumo? Também pelo Egito você será envergonhada, assim como foi envergonhada pela Assíria. Também do Egito você sairá com as mãos sobre a cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia e você não será bem sucedida com a ajuda deles. Capítulo 3 A infidelidade do povo Se um homem repudiar a sua mulher e ela o deixar e se tornar esposa de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Ora, você se prostituiu com muitos amantes e ainda assim quer voltar para mim, diz o Senhor. Levante os olhos aos lugares altos e veja onde você não se prostituiu, na beira dos caminhos você se assentava à espera deles como o árabe se assenta no deserto e assim você contaminou a terra com a sua prostituição e com a sua maldade. É por isso que não tem chovido e a chuva fora de época não veio, mas você tem a fronte de prostituta e não quer se envergonhar. Não é fato que agora mesmo você me invoca dizendo meu pai, tu és meu amigo desde a minha mocidade, conservarás para sempre a tua ira ou a reterás até o fim? Sim, isso é o que você diz, mas comete maldade até não poder mais. A necessidade do arrependimento. Nos dias do rei Josias o Senhor me disse você viu o que fez a rebelde Israel? Foi a todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas para entregar-se à prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. e a sua traiçoeira irmã Judá viu isso. Quando por causa de tudo isso, por ter ela cometido adultério, eu despedi a rebelde Israel, ele lhe dei carta de divórcio, vi que a irmã dela, a traiçoeira Judá, não ficou com medo, mas também ela foi e se entregou à prostituição. E aconteceu que pela facilidade com que se entregou à prostituição, ela contaminou a terra porque adulterou, adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, a irmã dela, a traiçoeira Judá, não voltou para mim de todo o coração, mas fingidamente, diz o Senhor. O Senhor me disse, a rebelde Israel se mostrou mais justa do que a traiçoeira Judá. Vá, pois, e proclame estas palavras para o lado do norte, dizendo, Volte, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre você, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente, reconheça a sua iniquidade, reconheça que você transgrediu contra o Senhor, seu Deus, e que você se prostituiu com os estranhos debaixo de todas as árvores frondosas, e não deu ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês. Eu os tomarei, um de cada cidade, e dois de cada família, eu os levarei a Sião. Darei a vocês, pastores, segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. E quando vocês se multiplicarem e se tornarem fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo, chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Nela, se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias, a casa de Judá andará com a casa de Israel, e elas virão juntas da terra do norte para a terra que deem herança aos pais de vocês. Convite ao arrependimento. Eu disse a mim mesmo, como eu gostaria de colocá-la entre os filhos e dar-lhe a terra desejável, a mais bela herança das nações. Pensei que você me chamaria de pai e não se desviaria de mim, mas assim como a mulher que com traição se afasta do seu marido, assim você foi infiel para comigo a casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouve uma voz, o pranto e as súplicas dos filhos de Israel, porque eles perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, eu curarei as suas rebeliões. O povo responde, eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor, nosso Deus. Na verdade, não passa de ilusão o que vem das colinas, o barulho que vem das montanhas. Na verdade, a salvação de Israel está no Senhor, nosso Deus. Mas desde a nossa juventude, a coisa vergonhosa devorou o trabalho de nossos pais, as suas ovelhas, o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Devíamos nos prostrar em nossa vergonha e deixar que a nossa desonra nos cubra, porque temos pecado contra o Senhor, nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje. e não temos ouvido a voz do Senhor, nosso Deus. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã.